A virada PagMenos foi comemorada em alto estilo no espaço Leblanc, brindando os bons resultados de 2015. De quebra, o diretor Laet Santíquio apresentou os novos projetos para o ano que vem. Novas lojas e mais investimento no cliente. E o ponto alto da festa ficou para o showzaço da dupla Chitãozinho e Chororó. É uma honra receber os fornecedores que hoje tem mais de 800 e colaboradores também, diretores da empresa PagMenos. É uma honra receber um dia tão importante como hoje, que em 2015 já está finalizando e com muita vitória. Tem projetos novos por aí, a tendência é só crescer, né? Então, para o próximo semestre, o primeiro semestre do próximo ano, está duas lojas aí, uma em Limeira, outra em Campinas, e para o segundo semestre também mais uma em Santa Bárbara do Oeste. A peça aqui é para os fornecedores. Todo ano era porco no rolete, né? Então nós fizemos porco no rolete aqui na Cláudio Porteiro. Uma coisa diferente, a turma vai ficar admirada, né? Além do bifê, nós vamos fazer o porco no rolete, que é a tradição nossa, para todos os anos, para os fornecedores. E a gente fica muito feliz de convidar, e as pessoas já ficam esperando essa festa, entendeu? A gente fica muito feliz. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa empresa vencedora. E esse crescimento é baseado em confiança da presidência, em todos os seus colaboradores. E com essa crise que o país vem enfrentando, nada melhor do que você dar a volta por cima e você arregaçar as mangas para a empresa poder atingir seus objetivos. É muito bom ver essa rede crescendo, no ritmo que está, vendo o quanto os sócios e presidentes apostam, não só na estrutura que hoje a gente tem, como nas futuras, que a gente vai ter três lojas anunciadas hoje, né? E sempre dando respaldo para nós, colaboradores, sempre crescemos ao passo que a empresa também cresce. Esse evento, ele é o primeiro ano que a gente faz ele nesse formato, né? E ele vem com esse nome de Virada Pague Menos, que é realmente o nosso ano novo, né? O nosso Réveillon, que é o momento onde a gente para para pensar em tudo que a gente conquistou nesse ano e planejar o próximo ano, né? E um pilar muito importante para a gente são os fornecedores, que apostam, nos dão condição para apresentar para o nosso público sempre o melhor preço do mercado. A Americana se tornou, assim, uma cidade muito próxima de todos nós, temos muitos amigos aqui e, acima de tudo, um público maravilhoso que a cada show se diverte com a gente. O que vem aí de projetos para 2016? Eu sei que tem muita coisa bacana para rolar, né? Muita coisa bacana, mas acho que a mais importante no momento que a gente pode ter para vocês é a realização do nosso DVD, a gravação do DVD, que vai acontecer no final do mês de fevereiro, vai gravar no Rio de Janeiro, no tom do sertão, onde a gente está trabalhando bastante já há um certo tempo. Muito felizes com o resultado, eu acho que vai sair um projeto do jeitinho que a gente pensava com nossos fãs em todo o Brasil. A LAC, C, BACI, C, BACI, C, BACI! A LAC, C, BACI! Música